Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 assim, mas o Ruffy impede, o Ruffy chega lá e se olham, finalmente é incrível a olhada deles, e o Dolph Lamingo se afasta e já vai aplicar outro golpe, só que dessa vez com o Haki do Armamento, e o Ruffy chuta de lado, e aí que vem, pela primeira vez, o impacto entre eles dois, o impacto entre usuários do Haki do Rei, não é a primeira vez que vemos isso, porque na Corrida Colossian, o Ruffy já tinha lutado contra o Shinjau, que também é detentor do Haki do Rei, a gente viu como são as ondas de choque, mas é impressionante o nível da luta Ruffy contra o Dolph Lamingo e dessas ondas de choque, incrível mesmo, foda, todo mundo começa a sentir, o Bartolomeu tá lá, ah, eu não fiz sem pai, ele muito assustado com tudo, e a gente vê no meio dessa onda de choque entre os Haks, mais sobre o passado do Dolph Lamingo, o complemento final, a gente vê que ele se livrou de todo aquele povo que tava crucificando ele, o irmão e o pai, através do Haki do Rei, a gente vê alguns exageros em tonalidade, é muito importante a gente ressaltar isso, o Haki as vezes é mostrado de maneira vermelha ou roxa, isso é coisa do anime, beleza pessoal, não achem que é uma aura diferente que vai ativar alguma coisa, não, só pra vocês não teorizarem algo, é sem cabimento, no caso a gente vê também que o Trebo foi que deu pra ele a arma pra assassinar o pai dele, o Homi, e também deu fruto pra ele da Itolomi, e ele falou, tem alguém que você queira matar e o Dolph Lamingo tem uma lista inteira, aquele moleque já era um demônio dele de criança, é o que o Trebo dispulsa durante todo o episódio, e aí a gente vê Ruf e Dolph Lamingo finalmente numa trocação em que o Ruf vai levando mais vantagem, mas eu achei decepcionante no anime, galera, como eu falei no começo do vídeo, o Ruf até um peão vira, fica lá girando, e no mangá a coreografia é incrível, você consegue ver todo o movimento através dos painéis do foda de uma maneira mais fluida do que no anime, então o anime vacilou muito, os golpes cheios de pausa, mas tomara que eles estejam guardando o melhor para o episódio 726, que vai acontecer algo muito grande. No final, o Dolph Lamingo leva vários golpes, etc, ele ainda escapa do Igor Bazuca do Ruf e já manda um MASSUITO, é muito foda esse golpe, ele manda um chute na cara do Ruf, o Ruf defende, mas é jogado pra longe, e ele tá lá imponente em pé, indo pra cima do Ruf, o fruto do cara é foda. E pessoal, temos o episódio 724, 725, mas o 726, agora em janeiro, vai abalar todas as estruturas, eu tô louco pra fazer review desse episódio, muito lindo, a gente já tá em mais de 100 anime reviews aqui no All Blue, exclusivos de One Piece, vamos lá pra esse 726 que vai ser muito foda, e o próximo já promete também. Espero que vocês tenham gostado desse anime review do episódio 723 de One Piece aqui no ícone de informações, vocês encontram as últimas novidades, dê o seu joinha nesse vídeo que é importante para a evolução do canal, e se é a primeira vez que você tá aqui, inscreva-se. Até a próxima, galera!